Agora com a aula de linguagem, já descansou, já está preparado para a gente continuar aqui, não é isso? Então vamos lá. Agora, crianças, a gente vai ver um assunto, tá? Relacionado à comunicação, algo que a gente já vem trabalhando nas nossas aulas, a importância da comunicação. Então o tema que a gente vai abordar hoje é, eu me comunico em casa, bilhete, né? A gente vai trabalhar com esse tema, esse gênero textual, que é o bilhete. Então com essa aula, com a terceira aula, eu espero que você tenha aprendido a função social do bilhete, né? Do gênero textual bilhete. Você reconheça, identifique alguns fonemas relacionados às letras presentes nas palavras. E que você aprenda também as diferentes formas de comunicação escrita, tá bom? Você já percebeu que a gente está sempre se comunicando, não é isso? Seja falando, seja escrevendo, seja também pousando os símbolos, mas a gente sempre precisa se comunicar com o outro, para saber o que é que o outro precisa, para comunicar o que é que a gente precisa. Você já pensou por que é que é tão importante, sabe, aprender a ler e a escrever? Aprender a ler e a escrever é importante para que a gente, justamente, aprenda a se comunicar de maneira escrita com as outras pessoas. E para isso a gente pode utilizar os nossos recursos, tá? A gente pode utilizar a carta, avisos, bilhetes, a gente pode utilizar a mensagem de texto, né? Que a gente usa ali no celular, no computador. Enfim, é importante, crianças, que vocês adquiram essa habilidade de aprender a ler e escrever. É importante que vocês se mantenham atentos durante as nossas aulas. Pratique essa habilidade aí em casa, de tentar ler e reconhecer as letras. Para que você aprenda a se comunicar dessa forma com as pessoas. Aí você pode dizer assim, mas pró, a senhora não disse que também dá para se comunicar de maneira falada e por meio de símbolos? Sim, dá para se comunicar dessa forma. Mas a principal forma que as pessoas vão se comunicar é a maneira escrita. Por exemplo, para você saber qual ônibus você pega para ir para o seu bairro, você e sua mãe. Você não tem que ler o letreiro que vem lá no ônibus? Então, como é que você vai fazer isso se você não souber ler? Como você vai escrever um recado para a sua mãe? Para o seu colega, se você não souber escrever? Pensa nisso, tá? Você sabe qual é a função da comunicação? A função da comunicação é justamente que as pessoas, elas possam estabelecer relações. Elas possam saber as necessidades umas das outras. Você conhece quais são os tipos de comunicação? A gente vai conhecer agora. Temos formas de comunicação oral, onde a gente utiliza diálogos, né? São pessoas conversando, causos, que são contações de história oral, onde uma pessoa mais velha geralmente conta um caso, uma história que aconteceu há muito, muito tempo atrás. O ensinamento, quando a sua pró, né? Aqui nesse momento, sou eu, Pró Marcela. Estou aqui conversando com você, falando com você de maneira oral. Então, você está aprendendo, estou te ensinando, você está aprendendo. Como também tem correções. Observem essas imagens aqui, onde você vê uma criança conversando com a outra. Observe, criança, que nessa imagem aqui, são personagens de uma história em quadrinhos. E em uma história em quadrinhos, quando você vê um balãozinho assim, ó, com a fala, significa que aquele personagem está falando. Que é a oralidade daquele personagem. Que vai ser sempre representada por um balão. Mas a gente continua falando mais disso em uma outra aula, tá? Veja que também tem símbolos de comunicação. Então, através de símbolos universais, tá? Aqueles símbolos que a gente já começou, tem símbolos universais, como botão de liga e desliga, de emoji. símbolos universais, como símbolos universais, como sinais de alerta, sinais de perigo, e os gestos, as expressões sociais. Todas essas formas não utilizam palavras. Só símbolos, só expressões. E servem para comunicar também. Vejam aqui um exemplo da Libra. A Libra, pessoal, é a linguagem de sinais que os surdos utilizam. Em todo lugar, as pessoas vão se comunicar, e as pessoas surdas, elas vão se comunicar com essa linguagem, né? Utilizando os gestos, as mãos. Como vocês podem ver, a intérprete, né? Nossa intérprete Cristiane, que está aqui com a gente nessa aula, traduzindo essa aula para os estudantes que são surdos. Vejam aqui esse exemplo dos símbolos universais também, como o botão de liga e desliga, o sinal do símbolo de pausa, o símbolo de play, e os emojis que a gente encontra no teclado do celular. Além disso, a gente vai ter as expressões faciais, que comunicam emoções, como a gente já viu em uma outra aula. Temos também a comunicação escrita, essa que a gente explora bastante aqui nas nossas aulas. Uma dessas formas é o aviso, né? O aviso é uma mensagem curta, muito direta, onde ela vai estar comunicando ali uma informação. Olha alguns avisos, eles vêm assim, só com uma imagem, como esse cartaz aqui que você vai ver, que só tem uma imagem, uma frase curta, dizendo, ó, uso obrigatório da marca. Então, quando você vê essa informação, você já fica ciente do que pode se fazer naquele ambiente. Geralmente, você, quando está lá na escola, pode ter levado algum aviso de reunião, de paz, né, para entregar a seus pais. Você pode ter levado para casa um aviso de que no outro dia não ia ter aula. Lembra? São mensagens curtas, muito objetivas. Temos também um recado. Então, é uma mensagem curta, que a gente usa algumas palavras, algumas frases curtas. A gente pode utilizar tanto de maneira escrita ali no papel físico, no bloquinho, onde a gente pode utilizar para chegar ali na porta da geladeira, por exemplo. Deixar um recado para a mamãe, ó, mamãe, eu vou precisar sair, vou visitar meu coleguinha. Aí você vai escrever um aviso. Ou sua mãe escreve um recadinho para você. Fulaninho, tem um lanche para você no fogão. Né? Ou João, tem um lanche para você no fogão. E a sua mãe vai lá e escreve um recadinho e coloca na porta da geladeira para você. Ou também as mensagens no celular, onde as pessoas escrevem ali nos aplicativos de mensagem rápida, como o WhatsApp, onde as pessoas também se utilizam para se comunicar, para deixar um recado rápido. E tem esse aqui, que é o que a gente está explorando hoje, que é o bilhete. Vou ler um exemplo de um bilhete para você. Que diz assim, Edu, não posso jogar futebol hoje à tarde com você e a turma do campo. Minha mãe vai me levar ao dentista. A gente se fala amanhã na escola. Toquinho. Então, observem que também é um texto curto, rápido, onde ele deixa ali uma mensagem para uma pessoa. A gente vai ver agora, crianças, a estrutura do bilhete. Aqui eu trago outro exemplo de um bilhete com algumas informações que a gente vai explorar. Eu vou ler e depois a gente explora esses aspectos, tá bom? O bilhete diz assim, Maria, venha brincar na minha casa hoje, depois da aula. A minha mãe vai preparar um bolo de chocolate para a gente lanchar. Te espero às duas horas. Abraço, Joana. 12 de 4 de 2021. Observem que a primeira coisa que vem no bilhete, destacado lá em cima, é o nome da pessoa que vai receber o bilhete. É o que a gente chama de remetente. E de remetente não, de destinatário. É aquela pessoa que recebe. Então, destinatário é aquela pessoa que vai receber o bilhete. E está destacado aqui, né? Maria. Então, quando você vai escrever um bilhete, a primeira coisa que você escreve é o nome da pessoa que vai receber aquele bilhete. depois, você escreve a mensagem que você quer emitir. É uma mensagem curta. Sempre é uma mensagem curta. depois, você escreve uma despedida, você pode colocar assim, abraço, beijo. Uma despedida e coloca o nome de quem enviou o bilhete. Então, primeiro, vem o nome de quem vai receber o bilhete. Depois, vem a mensagem. Depois, vem a despedida acompanhada do nome de quem escreveu. E nesse caso, foi Joana. E é importante também colocar a data em que esse bilhete foi escrito. Então, toda vez que você for escrever um bilhete, você vai lembrar. Primeira coisa, o nome de quem vai receber. Depois, uma mensagem curta. Depois, o nome de quem enviou o bilhete. E não esquece de colocar a data. Agora, a gente tem um desafio. Vamos colocar esse conhecimento em prática, criança. Vamos escrever um bilhete? Tá chegando aí o dia das mães. E a gente vai escrever agora um bilhetinho pra essa pessoa especial, né? A mamãe. Criança, esse bilhetinho que a gente vai escrever juntos aqui, você pode copiar aí no seu caderno. E você pode dar pra sua mãe, pra sua avó, pra sua tia, pro seu pai. É a pessoa que representa uma mãe pra você. Não necessariamente precisa ser a sua mãe, tá bom? Mas a pessoa que representa a mãe, que faz o papel de mãe na sua vida. Vamos escrever juntos. Caderno na mesa, lápis. Vamos e acompanha. Observe a letra que eu vou usar pra formar as palavras. O espaço que eu vou dar pra separar uma palavra da outra, tá? Vamos lá. Então, qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai escrever? Um bilhete? Primeiro a gente escreve o nome de quem vai receber. Não é isso? Então, vamos escrever. Se a gente vai escrever um bilhete pra mamãe, então primeiro a gente escreve o nome mamãe. Quando eu falo mamãe, qual é o som inicial que você ouve? É o som do B, não é isso? Vamos escrever aqui. Ó, mamãe. Mamãe. Aí eu coloco aqui uma vírgula. Então, já escrevi aqui a primeira palavra que vem no bilhete. Mamãe, que é a pessoa que vai receber esse bilhete. Agora, eu quero deixar um recadinho pra ela. Eu quero que ela se sinta amada. Que ela se sinta especial. Eu quero escrever a frase Eu te amo. Quando eu falo Eu 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 Repete aí na sua casa. Fala bem alto, que é pra você escutar o som. Eu O que é que você tá ouvindo? O som de quais letras você ouve? É o som do E e do U. É isso? Então, ó, eu dou um espaço pra as palavras não ficarem grudadas. A gente afasta um pouquinho e escreve outra. Ti Ó, ti Que letras eu vou precisar usar? O T e o E Dou um outro espaço e coloco outra palavra. Eu quero escrever agora amo Amo Qual foi o primeiro som que você ouviu? É o som da letra A, não é isso? Amo Vou botar um ponto final aqui. Mamãe Eu te amo Tá quase pronto esse bilhete. Só que pra terminar o bilhete a gente precisa escrever o nome da pessoa que escreveu o bilhete. Agora, você tem que escrever o seu nome, tá? Se você não souber escrever o seu nome ainda sozinho, pede ajuda pro responsável te ajudar a escrever o seu nome. Pra terminar o bilhete pra você entender como é a estrutura eu vou colocar o meu nome mas não é pra você escrever o meu nome é pra você escrever o seu nome porque quem vai escrever esse bilhete aí pra sua mãe pra pessoa que representa a figura de mãe na sua vida é você, tá? Então vou colocar o meu nome aqui porque a última coisa que a gente faz no bilhete é colocar o nome de quem escreveu Mas não esquece de que é o seu nome que vai ir Agora eu quero colocar também a data Hoje é Qual é a data de hoje? Em crianças Hoje é terça-feira, não é isso? Terça-feira, dia 11 Dia 11 dos 5 de 2021 Coloca a data aí no bilhete pra que a pessoa que leia o bilhete identifique qual foi o dia que você escreveu esse bilhete Tá? Deixa eu colocar aqui Aumentar o tamanho desse bilhete pra você ver direitinho como ficou o nosso bilhete Não esquece de copiar Tá? De aprender aí ver como é que vai ficar Porque você pode fazer isso em casa E pra ficar melhor ainda você pode fazer ainda um coraçãozinho Pra sua mãe ficar mais feliz ainda em receber esse bilhete Você pode dobrar colocar no armário pra ela achar Pode colocar em cima da mesa na cama dela Tá? Espero que você tenha conseguido acompanhar a escrita do nosso bilhete Se não Depois você assiste de novo o vídeo nesse momento Tá bom? Agora, criança a gente vai recapitular o que foi que a gente aprendeu na aula de hoje Pra isso eu vou retirar aqui a apresentação desses slides E aí a gente vai relembrar tudo que a gente viu hoje Então nessa aula de hoje a gente aprendeu sobre o gênero textual bilhete Vimos a importância da comunicação entre as pessoas Vimos que a gente pode se comunicar de maneira oral De maneira falada De maneira escrita Também por meio de símbolos E vimos a estrutura de bilhete de avisos de recados Vimos que o bilhete ele é escrito primeiro pelo nome da pessoa que vai receber o bilhete Depois tem a mensagem que é sempre uma mensagem curta objetiva Depois o nome da pessoa que escreveu o bilhete e finalmente a data que aquele bilhete foi escrito A gente também viu aqui Treinando a escrita de um bilhete pra sua mamãe Espero que você tenha gostado bastante tenha aprendido qual é a função social do bilhete tem aprendido a a escrever algumas das palavras que a gente colocou aqui Agora a gente vai se despedir e nos encontramos só na nossa próxima aula agora Tá bom? Um beijo grande no coração de vocês Não esqueça de curtir o vídeo de deixar um comentário dizendo que você gostou dessa aula que você aprendeu com a gente Fico muito feliz em ver que você está participando da nossa aula Tá bom? Um beijo grande Até nosso próximo encontro Tchau Tchau Tchau